Eu não vou fingir que eu conheço a Discworld, obra de Terry Pratchett, no qual The Watch é levemente inspirada. Não conheço, nunca li, só ouvi falar, mas sei que são mais de 40 livros e que tem uma legião de fãs. Mas ninguém que vai assistir The Watch é obrigado a conhecer o original, nem de The Watch e nem de nenhuma outra obra. O filme Constantine tá aí pra provar isso. Eu detesto Constantine, pois eu conheço a obra original, mas a galera em geral adora. Adaptar uma obra literária popular pra TV nunca é uma coisa fácil de fazer. A verdade é que quem tem que se virar pra conquistar o público que não conhece uma obra original é o produtor da série, e no caso de The Watch eu até curti o que eu vi. Pelo que eu entendi, The Watch é uma mistura de personagens de diversos livros diferentes de Terry Pratchett, de uma maneira não canônica, e isso pode incomodar os fãs. O enredo tem como protagonista Sam Vines, um capitão de polícia, a tal The Watch do título, e o maior problema dele é que a cidade legalizou o crime. Logo, a sua equipe que tem uma lobisomem, um humano adotado por anões, um anão que se assumiu como mulher depois de raspar a barba, e um troll feito de pedras, não tem assim nenhum motivo pra existir. Mas aí surge um vilão ligado ao passado de Vimes que pode destruir tudo usando um dragão, e nossos heróis precisam salvar o mundo. E é isso. The Watch é uma série meio confusa, cheia de cortes, trilha sonora estranha e um humor meio perdido. Os roteiristas da série afirmaram que, apesar de a série ser um espasmo de Discworld, ela não se preocupa com isso. E pela lenda de que a obra de Pratchett talvez seja complicada demais pra levar pra telinha ou pra telona, talvez essa tenha sido uma opção inteligente. O elenco é bom, parece um Guardiões da Galáxia dos Pobres, alguns efeitos especiais são muito bons, outros a gente percebe que faltam grana, mas nada que incomode muito. E o enredo é cheio de clichês. Mas não é a pior série de fantasia que eu vi nos últimos anos, pelo contrário, é possível se divertir. É muito melhor que Carnival Row, por exemplo. E a piada do discurso no segundo episódio até que me fez rir. Acho que vale dar uma olhada, a menos que você seja fanboy de Discworld. Aí eu, mesmo sem ter certeza, não garanto nada. Você tá sentindo falta de uma boa série de fantasia? Ou tem alguma que você goste e que funciona como série? Deixe um comentário falando sobre ela e se inscreva no canal. E se torna membro do Clube dos Rabugentos. Você não vai se arrepender.